Música Como a invasão da Ucrânia poderia afetar o Brasil internamente, apesar de não ser um dos países envolvidos? Vejamos quais são os riscos e em que pontos nosso país pode ser afetado. Música Com a invasão da Ucrânia pela Rússia, as bolsas de valores em todo o mundo tiveram quedas significativas, embora tenham se estabilizado posteriormente. Isso porque a economia do mundo atualmente é interdependente, de modo que eventos em países distantes podem afetar a economia local. E no caso do Brasil, as principais preocupações recaem sobre a inflação, que seria puxada principalmente por uma esperada alta no preço dos combustíveis, pois o preço do barril do petróleo ultrapassou a marca dos 100 dólares nos últimos dias, já que a Rússia é um dos maiores produtores e exportadores de petróleo do mundo. Além disso, o preço dos alimentos também pode subir, aumentando mais ainda a inflação, pois a Rússia é o maior exportador de trigo do mundo e a Ucrânia é um dos maiores. E como o Brasil importa quase 50% do trigo que consome, uma variação na oferta deste alimento no mercado mundial, por dificuldades da Rússia e da Ucrânia exportarem sua produção, pode elevar o preço de vários alimentos derivados de trigo aos consumidores brasileiros. Além do trigo, o preço do milho também pode sofrer uma alta, já que a produção da Ucrânia é significativa no mercado mundial, embora neste ponto se estime um impacto menor na economia do Brasil. Outro fator que pode ajudar a elevar a inflação é o aumento no preço do dólar, que é comum em momentos de incerteza nos mercados, já que nestes momentos, investidores preferem investir em moedas fortes como o dólar e o euro, em detrimento de moedas de países emergentes como o real brasileiro. Neste contexto, foi possível notar que nos últimos dias o valor do dólar frente ao real reverteu sua tendência de queda que vinha apresentando antes da invasão. E por fim, o pior cenário para a economia brasileira é que as importações de insumos agrícolas da Rússia sejam afetadas, o que de acordo com alguns analistas, poderia levar a uma quebra de safra. Isso porque no momento da invasão, vários grandes produtores ainda não haviam fechado suas compras, pois apostavam em uma maior queda no valor do dólar. E a exclusão de diversos bancos russos do sistema SWIFT também pode dificultar as transações comerciais daqui pra frente. Em resumo, pode-se esperar uma maior inflação, puxada principalmente por um aumento no preço dos alimentos e combustíveis, além de possíveis sérias consequências para o setor da agricultura. Neste sentido, alguns analistas apontam que talvez as sanções ocidentais estejam sendo precipitadas e mal calculadas, pois o aumento no preço dos alimentos será especialmente ruim para as pessoas com menor renda. Sem considerarmos que algumas das sanções terão um efeito boomerang, como no caso de impedir a Rússia de exportar titânio, já que é o maior produtor e exportador deste produto, o que irá afetar seriamente companhias como Airbus, Boeing e Embraer, já que este metal é amplamente usado para a fabricação de aeronaves. Obrigado por ter assistido este vídeo até o final. Se gostou do conteúdo, deixe seu like, compartilhe com seus amigos e se inscreva no canal para nos incentivar a fazer mais vídeos como este. Até o próximo! E até o próximo!